Hoje conheceremos a Casa de Lata, um container que virou um serviço de hospedagem aqui no Brasil. E esse aqui conta com um serviço bem diferente, que está ganhando o gosto dos brasileiros também, que é o serviço Self Check-in. Você digita o código aqui e aí você tem acesso. Vamos lá? E agora vamos aos detalhes deste container, que tem um ventilador com uma prancha de sã. Conversando com o proprietário, ele havia comentado comigo que tudo isso aqui foi reaproveitado. Antes era um comércio de açaí e hoje é um serviço de hospedagem. Muito legal. Esse detalhe aqui, que o proprietário também conversou comigo, foi reaproveitado. São blocos. Ele reaproveitou de uma casa que estava sendo demolida na época. Ele aproveitou para adquirir todos esses, para, claro, virar um detalhe dentro de um container. Então a impressão é que você está dentro realmente de uma casa. E antes de virar a casa ele ainda era uma lanchonete, né? Então já é a reutilização da reutilização, né? E depois outras pessoas entraram no projeto e abraçaram a ideia, né? E me ajudaram nesse aspecto. Quando eu não tinha alguma ideia para reutilizar ou resolver um problema, viram a ideia de outros, assim, sempre nessa linha de não ter que comprar novo, né? Não ter que... Vamos tentar desenvolver com o que a gente tem. Foi bem interessante essa aventura de construir com coisas usadas, né? Parece que é um quarto. Olha só, gente. Um quarto dentro de um container, né? O que é isso? Olha só. Mais um ventilador. Tem também gavetas aqui para você se alojar e ficar aqui bem de boa, bem tranquilo. Uma cama aparentemente confortável e realmente é confortável. Vamos conhecer muito mais aqui, né? Vamos parar nessa parede, nesse detalhe aqui que é uma ilustração para realmente marcar que estamos dentro de um container. E aqui, gente, é o seguinte. Dentro desse container, eu falei dez vezes, tem uma suíte também, né? É um quarto com banheiro para você aproveitar com sua família. Mais uma cama de casal. Olha, gente. Que isso aqui chique. Vamos conhecer mais. O que é que temos aqui? Temos um guarda-roupa. Temos mais um banheiro. E aqui, desta rede, eu me despeço deixando aquele convite para você aproveitar, ter momentos como esses na sua vida, seja com a sua família, seja com os seus amigos. Aproveite. Hoje, eu conheci a Casa de Lata, um container que virou um serviço de hospedagem aqui no Brasil, em São Pedro, no interior de São Paulo. E agora, eu me despeço. Vou aproveitar esse espaço aqui também, né, gente? Tchau! E aí, gente.